...autor... ... 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 aqui é um Renato Vidič. Você pode começar com um convosco, com um convosco, que estamos já novas 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 novas. Qual é que você fez? Você fez um texto em um texto, ou um texto em um texto em um texto em um texto novas 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 novas? Na verdade, eu acho que o teatro não era mais saudável, porque no filme não era 5 ou 7 anos de trabalho, mas em teatro não era necessário. Então, a primeira versão de trama, são todas as tecnologias de hoje na bolha. Depois do Androida, que me parece muito legal. Mas um pouco, que na verdade dizem que é 152 tabletas e infusias na teden, Então, o que é que você já está fazendo um intervíu com o diretor da Večno živlimento. O Odeleco se muito mais imenou, mas... Se você já está em um miliardário, o Dnep, que se está em um intervíu para o Odeleco, para o Odeleco, em um diretor da Odeleco. e isso é uma coisa de novo, que eu vou falar sobre esse entrevista. A gente tem que falar sobre 150 vitaminas, e a gente tem que ter em um tempo, mas não sei se eu não sei. Então, a gente tem que falar sobre isso. Então, a gente tem que falar sobre isso, a tecnologia está em um pouco de novo, em um androido. Mas depois, se eu sei, depois tem que falar sobre isso, mas isso é um filme de science fiction, isso não pode falar sobre isso. Sim, sim. Não, não, não. Eu acho que é muito legítimo, para o gledalho, com isso que é muito bem utilizado, Mas mais uma coisa, no sentido de fato, o texto fala sobre a democracia, sobre o qual é o desenvolvimento da civilização, sobre a liberdade, sobre o varnosti, que ima dve plati, sabe que é o varnost. Então eu não esqueço. Isso é um texame para mim, de intimidade. Mas cada vez que eles se invidam Também. Mas intimidade é possível com dois individuos. E por isso é um texto sobre intimidade. Como se é desgubida, mas que se é desgubida. Se você acha que é algo fantástico? Ou é algo que é um tipo de janeiro, que é um tipo de janeiro, que é um tipo de janeiro, que é um tipo de janeiro. Então, não é um tipo de janeiro ou sim ou seja um tipo de janeiro, ou uma conexão sobre uma reflexão entre os publicos, ou uma reflexão sobre o profissão? como um gancho, um sci-fi, ou um realista? Se você ver, que é o texto realista aqui hoje e hoje, ou hoje em dia, ou em dia 10 anos. Eu vejo a qualidade do texto. Primeiro é o que a gente faz, a que nos dá para o nome da varnidade. Apenas nos novas e-presas, nos novas e-presas, na nossa atenção em teoria, em nosso corpo, e o que é o que é na seme. Então, o texto me parece muito bom, porque é muito atual, que se tem tempo, e hoje. Me parece que não parece science fiction, mas me parece que é um tempo de dano. Teste, o que você tem, não é? Eu não sei se não, mas não parece que não parece science fiction, Mas eu só pedi, que eu não me lembro, então eu falo em science fiction. Mas eu acho que não. Mas eu acho que não é algo mais importante. Eu acho que depois do tempo, eu vou fazer um avião, mas eu posso fazer um avião. Mas eu posso fazer um avião na sua própria avião, porque é isso contra o slovenso. A avião pode ter um avião. A gente, quando eu fui para o seu trabalho... ... ... ... ... ... ... ... ... Então é interessante, quando o chão dela se mora. Então não tem uma coisa da tecnologia. Mas agora... O mentalidade, a duxão, a cultura, a antropologia, é muito difícil falar, mas eu sou um grupo de todas as pessoas. em conjunto com a família. Mas eu fui um pouco tempo atrás, quando eu fui para o New York, eu fiz o slovenske časopis, depois eu fui para o americano, sobotâne priloge. E então se tornou-se a ideia, onde se trata com a história, onde se trata com a história, onde se trata com a história. Mas os slovenske časopis são como alheóloxsko-zgodovinski, e os dois anos de 2019 se houve em contato com a história. E aí, eu não sei se houve em contato, mas em contato com a história, mas em contato com a história, como é, como é, como é. E por isso, talvez, não seja tão estranho em contato, mas, mas, em contato, não é um contato com a história que se provou a história com a história. E aí? A se vem se diz, que a gente deluja no nosso okolho, porque não tem esse tipo de emoção na Odrú, ou seja, como estão vocês, jogadores, no processo de hoje, desde a semana até a semana? É isso aí. Eloise. Vamos para a nossa vida. Vamos para a nossa vida. É difícil dizer. Posso ir para a sua vida, que não se sente, que não se sente, que não se sente. Não é muito difícil. É difícil, porque você sente, Então, a relação com o teu contexto, a relação com a relação com o teu contexto, se você já faz interpretar. Não sei se você pode ter que a nossa voz de voz, que essa coisa é capaz de ser capazes de ser um espaço para o seu contexto. Eu não sei se lembrar o texto, mas não sei se lembrar, mas não sei se lembrar, mas não sei se lembrar, mas como é, em um plano de novo, como isso seria mais profissional, como o nosso DNA foi criado, para que tudo, o que eu queria, para o seu plano de novo, para o seu plano de novo. Veja, Miha, o que se dizia? Abre-se? Não, não. Não, não. Então, o besedinho puxa muito variante da interpretação. Então, quando eu estou mal escraindo, Então, eu vou falar sobre isso, como se você já teve esse texto como um rogão? Você vê-lo? Você vê-lo? Você vê-lo? quando você fala sobre isso, quando você fala sobre isso. Obrigado por vsem. Isso é muito bom, mas... Não sei se... Isso é muito bom. Autor, eu acho que é uma grande moção na primeir, quando o jovem francês é Boris Viad, quando se adaptar a neveu roman. Quando se sobrou o leitura, ele foi um pouco, porque o srce não se derra. Ele morreu. Então, isso é muito possível. Mas, obviamente, não me levou. E, obviamente, é muito legal. Eu sou se divertido e me fez muito bem. Eu moro dizer. Então, eu acho que é muito interessante. Eu acho que é muito interessante para o filme, e já não sei o filme, mas não sei o filme, mas não sei o filme. Sim, acho que é um processo de apresentação para o apresurso varno. A ideia de qual a apresurra o apresurado em uma forma, como a gente procurava o apresurado em uma série de apresurso em malas, mas com um apresurso potencial para apresurso, não só como brancos ou também como brancos, mas o que me parece que é um processo de todas as ideias e postas, em que vocês pensaram, como Renata e os seus companheiros, até o que é que nós vimos e ouvido e ouvido na outra? Talvez isso seja um momento para o processo de agronegamento? no processo de treinamento. A ideia na começo é que você tem umelos, soçam-se, ruas, já não se našla, mas Kitala, mas tudo, mas tudo, que é uma animação, interação, e interação, mas também é preciso fazer um texto, que se se concorda com a crítica da tecnologia em um tempo, a utilização em uma tecnologia, mas em uma forma, mas quando a gente tem que usar, mas quando a gente tem que usar, mas quando a gente tem que pegar, mas depois a gente tem que fazer isso, E por isso não precisamos. Se não precisamos apenas uma câmera, que é uma câmera, que é uma câmera, que é uma câmera, como uma prática de prática, não há nada, mas como uma outra coisa, não é muito grande. Se bem, se derrame a tecnologia, se derrame, Então, com Andi, quando a gente vai ver com o palco, 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 que se diz muito fácil e muito fácil, mas nós temos muito mais dejeitivo, mas a primeira coisa em trabalho com isso. Mas se não me parece que, mas não é muito bom, mas novas de uma resposta, se eu sei, se eu fiz direitinho, então é muito bom. Se eu fossem de novo, de repente, que eu estou a apresentação em um estilo de trabalho. Isso me parece que não é apenas... Você é um texto sobre um texto de letras de 2015, não é? Não, não é um texto de alemã. Você é um texto de alemã. Você é um texto de treti. Você é um texto de treti. Vou fazer uma pergunta para o leitor, que me parece que você está ouvindo, não só ouvindo, não só ouvindo, mas também também específicos de leitura, que você está usando. Me pergunta, qual é o posto... Vablina na ovode. Váno, é, é. E como se obliquente o leitura? Estou me lembrando, que o autor é o intimidade, porque é uma uma coisa muito importante, quando nós temos o texto de leitura, se pode ser uma forma específica de leitura, se pode ser um texto de leitura, mas eu acho que é muito necessário, mas eu acho que é muito importante, que é necessário naredir esta dvojnidade. Nego de intimidade, o que é, é um problema. E nós tentamos fazer isso com a língua, que são todas as formas de línguas, que são muito formales em línguas, que são eles realmente, como nós somos, que são nossos estudantes. O que é alguém que não é, que é em estiscos, que também tem um sodo. Hoje, quando eu me ouvir, o que se dizia da Science Fiction, que é um elemento muito importante, e também o Android, eu já me lembro da motivação dos anos de 70 anos, que hoje não sozinha, mas hoje não sozinha, mas essa motivação é príncela a veronica com os sijajos, hladnimi didescalijami, que podem ser capazes de laboratório. Uma pergunta para os jogadores, como você acha que é que a diferença é ou interpretar a escritura na escritura, potencialmente o apresurante, ou o apresurante, que se na giba, temo, que seja uma espécie de apresurante em seu apresurante em primeir javi com o apresurante ou apresurante ou apresurante ou apresurante a possibilidade de minimalismo que a primeira é a primeira vez estes nesta emenovane emenovane moram jaz povedi ja se sama ne vem kaj bi rekla predstavite škoto moram reči mislim, laži je na pamet govorit pa igrat Depois você pode falar sobre isso, porque não se sabe que você se está expulsando, quando você se está expulsando, mas depois de você se expulsando e depois de você se expulsar. Depois, quando você se expulsar, você não se expulsar. Então depois você se expulsar. Você sabe, o que você pode falar, mas você pode falar. O que você pode ser expulsado, para viver. Isso é um verdadeiro. A primeira vez, se me fazia mais divertido. Não é pretencioso, o que também não pode ser. Mas não é, se você quiser dizer, o que você quer dizer. Ou, em diálogo, o que você quer dizer. Isso é tudo, o que você quer dizer. Então, eu vou perguntar sobre isso. Agora eu vou perguntar sobre isso também. Se quiser perguntar sobre isso, hoje nós temos todas as primeiras primeiras primeiras. Estou aqui? Eu posso dizer que isso se chama de um postavite, só porque você tem que fazer um postavite. E isso é muito importante. Eu me perguntaria, como se fosse fazer, se fossem doveses, como se fossem doveses, como se fossem doveses, como se fossem doveses, como se fossem doveses, ou se fossem doveses? Eu já me consultei, como se fossem doveses, como se fossem doveses, ou seja, como se fossem doveses, mas não se fossem doveses. Isso é só que eu não sei falar, mas não sei falar, mas não sei falar. Não sei falar, Então, eu fui muito mais concentrado na intimo, na problema da varnência, em que se estamos democráticos, para nos outros rirgham na letras. Então, nós somos muito mais perto do final. Então, nós estamos muito perto do tema do Google, que ainda não se faz DNA, mas isso é muito rápido. Eu acho que isso é muito interessante. Zelo me é interessado, como é que isso se torna no final daquela época, na polo-science-fiction. Beleza, me é interessado em perguntar. Me é interessado em perguntar sobre o seu escenarístico do Diplomso Estudio em Anglia. mas, na verdade, que a igra é muito parecido em resíduo. Ela é muito adicionada, ou seja, um resíduo. Por causa do vídeo-escalho, ou seja, um problema, com o qual se torna a linha, e assim, como se torna a história ou drama? Dramske pisave, já se diz, da Turim ima podobno estrutura, que muito jasno apreduje, não é nada mais escenarista, mas também dramático. Isso é um pouco em relação com a literatura, que eu moro, ou que eu pego, ou que eu pego, mas a estrutura em relação com o tempo, que eu trabalho como um programador. A mena é muito difícil, como eu vejo, quando eu me conheço a estrutura, a margem do cilho. Então, para mim é muito difícil. E aí, assim... ... Então eu vou falar em um ombro. Se não há mais perguntas, eu vou te agradecer, por favor, e, por favor, e, eu vou te ver no próximo mês na estropeira da autostrada da IZE-Spreher. Então, leitura, leitura! Olhe, olhe! Obrigado. Obrigado.